Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e outro aqui pra trazer pra vocês o E-Football 2023, é isso aí, saiu ontem a atualização do E-Football 2022, virou o E-Football 2023 agora, e vamos testar, vamos testar a gameplay aqui dele, vamos ver como é que tá online aqui a gameplay do jogo, pra ver como que está o E-Football, será que melhorou, será que tá tudo a mesma coisa, não sei, tem algumas novidades aqui no menu, mas é quase nada, tá galera, é mais em cartinhas novas que vieram aqui pro modo Dream Team, tá, então não vou nem mostrar pra vocês, vou direto aqui pra gameplay, vou jogar uma partida aqui da Liga E-Football pra gente jogar online, e o que aconteceu? Caiu o servidor já, parabéns Conor, desculpe! Bem, mas tá aí, consegui, tá, já achei aqui uma partida online, vamos jogar aqui no San Siro, contra o PSG, aí a galera não muda o nome dos times, muito triste isso, mas vamos jogar aqui com o San Siro, estádio novo aí, que veio nessa atualização, e vamos testar agora aí, rola a bola tá valendo, eu sou o Milan, tá, e o cara é o PSG, é no Dream Team, tá, então não é o time do Milan, é o meu time aqui, que eu montei no Dream Team, tem Sérgio Ramos, Ibra, Thiago Silva, Neymar, tal, o time tá fortinho aqui, é, os times não mudaram, tá, quem tá jogando no Dream Team é o mesmo time, mudou uma coisa ou outra lá, mudou um overall, tal, mas os jogadores que você tem em si não mudaram, tal, os que estavam na sua conta, por exemplo, eu tenho o Pogba, agora o Pogba tá no, na Juventus, né, mas o meu Pogba, que eu comprei no Manchester United, ele tá no Manchester United ainda, não sei se vai mudar mais pra frente, mas, por enquanto, não mudou, tá, e o que também não mudou é que no pause, tá todos os jogadores lá do time parados, podem ver, mas a torcida, o câmera e a galera de fora ali, se mexem, né, caraca, qual é a dificuldade de fazer todo mundo parar, mano, bem, mas vamos lá, tá aí, escanteio, é, e, assim, eu já joguei duas partidas, tá, joguei uma partida offline, joguei uma partida online aqui, já, pra testar o jogo, tal, antes de gravar vídeo, e, cara, não senti mudança nenhuma no quesito gameplay, viu, cara, eu vi algumas pessoas falando, eu tô jogando na versão do PC, tá, mas eu vi algumas pessoas falando que na versão do Play 4, na versão do Xbox, é, tiveram mudanças, tá, do Xbox One, normal, é, que o jogo tá rodando melhor, não tá caindo tanto FPS, tal, e, por consequência disso, eles estão sentindo diferença na gameplay, dizendo que a gameplay tá mais lisa, tá, mas, eu, é, eu, eu não acho que seja a gameplay que esteja mais lisa, eu não acho que tenha sido nada, tipo, alguma mudança no código que fez com que o jogo fique melhor, mas sim, a mudança de que, é, o jogo tá rodando melhor, né, por consequência, a gameplay vai ser melhor, porque o jogo não tá caindo tanto FPS, tal, então fica mais proveitoso o jogo, entendeu, mas não que seja uma mudança, é, no código do jogo, que tenha tido em todas as plataformas, né, é uma mudança específica do jogo tá rodando melhor, né, a mesma coisa, tipo, você joga um jogo num PC ruim e ele tá rodando mal, depois você joga aquele mesmo jogo no PC bom, você sente claramente que é muito melhor de jogar no PC bom, né, cara, por conta da, da, da performance do jogo que é melhor, então, é nesse ponto, tá, que eu acho que aconteceu a mudança aí, é, na gameplay que a galera tá falando, agora, de resto, assim, eu não senti diferença nenhuma, tá, tô achando bem, bem de boa o jogo, assim, tá, eu não achava a gameplay ruim, já tava achando a gameplay bem legal do eFootball, mas, não teve nenhuma mudança, cara, pelo menos, se teve, eu ainda, nessas partidas que eu fiz aqui, é, eu não consegui, é, é, perceber, e se teve, vai ser uma mudança pequena, assim, em algum ponto, que, sei lá, eu não, eu não vou perceber, depois, a, antes de ter jogado umas, sei lá, 10 partidas no mínimo, tá ligado, então, assim, ainda percebo muito daqueles problemas que eu reclamava bastante, continuam, tá, os jogadores ainda tem aquele, né, eles ficam meio tontos, às vezes, eles não sabem o que acontece, eles dão uma travada, assim, e não entendem o que aconteceu com eles, mas, ainda acontece muito isso, tá, ainda acontece isso que acabou de acontecer agora, eu toquei no Ibra essa bola, e o jogo entendeu que eu toquei no Neymar, então, ele selecionou o Neymar, né, isso é muito triste pra mim, é, porque, caga a jogada, eu fiz outra coisa, o jogo, né, eu claramente toquei no Neymar, e o jogo não selecionou o Neymar, então, eu perdi aquela jogada, né, se a bola tivesse ido no Neymar, eu creio que o Neymar teria conseguido, teria conseguido dar continuidade na jogada, mas não, foi pro Ibra, então, né, a jogada acabou morrendo ali, o adversário roubou a bola, e também a arbitragem ainda continua bem porca, é, cheia de problema, várias lances, assim, que claramente são falta, e o juiz não dá nada, tá ligado, é bem, né, você toma uma porradona o teclado, o controle, cara, vibra pra caramba, sabe, você claramente indica que aconteceu um grande tranco ali, uma grandissíssima porrada no seu jogador, e o juiz segue o jogo, não aconteceu nada, levanta que a sua perna ainda não, não saiu do seu corpo, a sua perna tá ligada ao seu corpo, então não foi falta, cara, para de reclamar, sabe, é nesse sentido, e essas são as coisas que mais me irritavam honestamente no jogo, eram os problemas que eu quero ver corrigidos, né, para que essa gameplay fique cada vez melhor, e nessa atualização, pelo menos, não foi corrigido, cara, isso eu posso confirmar aqui com vocês, mesmo tendo jogando, como eu falei, apenas, né, essa aqui é a terceira partida que eu tô jogando, ó, tá vendo aí, ó, ó, essa bola, o Modric era pra ter ido nela, né, tanto que depois eu tive que selecionar o Modric ali, mas o jogo seleciona outro jogador, né, mano, então isso acaba complicando demais a situação da gameplay, ó, de novo, ó, essa bola eu toquei no Modric, por que o Modric não continuou, sabe, mesmo que eu tenha tocado errado, eu jogo no manual, né, então, é, é, tem essas coisas, né, mas mesmo que eu tenha tocado errado, o Modric era pra aproveitar mais essa bola, ele tava me acompanhando ali, eu tentei jogar a bola nele, tá ligado, então, é meio triste isso, e prejudica demais a gameplay, que no geral é muito boa do PES, né, cara, mas esses probleminhas aí acabam irritando demais, ah, e fazendo com que a gameplay não seja aquilo que ela poderia ser, né, ela não consegue pegar esse potencial que ela pode ter aqui, que é muito bom, é muito grande, e diminui demais ele, porque você não consegue se aproveitar, você fica frustrado com esse tipo de problema, e às vezes é um lance que você, porra, fiz tudo certo, e é a CPU que erra, entendeu? E aí você se sente, tipo, roubado, é basicamente assim que você se sente, porra, não fui eu que errei, não fui, eu não sou, não é porque eu sou ruim que isso aconteceu, aconteceu porque o jogo tá, tá zumbado, tá ligado? E esse é um sentimento que em qualquer jogo, é, é, não é um sentimento agradável, né, cara? Meu Deus do céu, ali, o cara, o, o Van Dijk do meu adversário deu um voador na cabeça do Neymar, mano. Ó, tá vendo esse lance aqui, ó? Ah, tá, o juiz deu uma foto, ó, já ia reclamar, mas deu uma foto, tá bom. Agora vai, vale a minha. Então, é, mas tá vendo o medo que eu tenho? Porque eu sei que esses lances aí acontecem e o juiz não dá falta, é direto isso, tá ligado? É uma inconsistência gritante, então acaba prejudicando demais a gameplay que no geral do PES, do eFootball, perdão, é muito boa, sabe? É bem proveitosa, tá bem gostosa de jogar, tá legal de driblar, tá legal de dar passe. Eu gosto da maioria das coisas, a física da bola eu acho boa, tal, apesar de achar que no PES no 21 era a melhor, mas, né, no geral, assim, é uma gameplay da hora, sabe? Mas ela é, infelizmente, cheia dessas, ó, tá vendo isso aí, ó? Eu consegui, eu dei uma caneta ali no adversário, eu fiz de propósito, o cara veio com tudo, eu dei só um toquinho ali pro Di Maria atirar, eu consegui, e depois o Di Maria ficou ali travado, sabe? Tipo, no futebol, mano, você perde um segundo, você dá uma vacilada de um segundo, mano, e você perde a jogada, cara, a jogada acaba, porque o adversário chega, marca e acabou, você perdeu a jogada, entendeu? Aquele lance que você fez, que é pra te dar uma vantagem, ele se torna uma desvantagem, por conta desse segundo de demora que o jogador acaba levando pra entender o que aconteceu e dar sequência à jogada. Porque enquanto você tá tendo esse delay mental, né, o seu jogador de ataque, o jogador de defesa adversário tá vindo em cima pra marcar. Ou o contrário, quando o seu jogador de defesa dá esse delay mental, o jogador de ataque do cara tá indo atacar. Ah, então, sabe? Você é sempre prejudicado por esse tipo de coisa. E, de novo, é complicado, né, cara? E, infelizmente, é o que tá aqui, né? É o que continua. O jogo também, como eu já mostrei pra vocês ali um pouco, não tem modo novo, não tem nada, não botaram o amistoso, que era pra ter, tá ligado? Não tem modo amistoso, já tem lá no mobile, por que que não tem aqui na versão dos consoles, né? Foi a primeira versão que saiu, por que que o modo amistoso saiu já no mobile, que é a versão que saiu depois do jogo, né? Saiu primeiro essa versão aqui que a gente tá jogando, depois saiu a mobile. E lá já tem o modo amistoso, já tem outros modos, sendo que aqui, nessas versões dos consoles e do PC, a gente tá ainda preso a só Dream Team e aquele Authentic Team lá, né, cara? Que é um modo, tipo, como se fosse um modo de times normais, né, cara? Que também, tipo, é um modo de jogar nas traças lá, não tem nada pra fazer direito. Então, sabe, é aquele sentimento que eu falo, já falei aqui várias vezes, esse jogo me parece ser muito mais uma desculpa pra Konami vender moedinha do que realmente ser um jogo que eles estão querendo trazer uma proposta de futebol legal e tal, né? Apesar, de novo, da gameplay tá boa, tá divertida, mas... Mais um gol de rebote não, né? Por favor. Mas falta muito, tá ligado? Falta muito e... É triste porque eles fizeram um anúncio como se fosse, né? Porra, é o E-Football 2023, né? Como se fosse uma nova versão, né? A gente tá acostumado a todo ano sair aí... E-Football PES 2021, PES 2022, sabe? PES 19. Todo ano sai uma versão nova e sempre que sai essa versão nova, vem novidades. Eles adicionam lá, ah, novas cutscenes, não sei o que lá. Ah, modo novo, não sei o que, muda o menu, muda não sei o que, sabe? Muda várias coisas, assim, nesse tempo de desenvolvimento que tem de um ano pra outro. E, dessa vez, não mudou nada. Não mudou nada. E é um jogo que tá aí já há bastante tempo, né, cara? Em desenvolvimento, né? É um jogo que, segundo a Konami, está desenvolvendo desde 2020, né? Então, assim, na verdade, desde 2019, perdão. Então, a gente já tá em 2022, indo para 2023. E o jogo é isso que a gente tá vendo. Aí é um jogo inacabado. Essa, não tem o que você falar. Ele não tem modos offline pra você jogar, né? Não tem uma Master League, não tem o modo... Por mais que eles tivessem, né, já tivessem saído a Master League e ela fosse, né, como o jogo é de graça, e eles tivessem cobrando a Master League, tudo bem. Tem problema. Mas não tem ainda. Se você quer ter essa opção, você não pode, porque o jogo não lançou ainda. Então, assim, é algo que frustra, né, galera? É um jogo que já tá completamente incompleto e que a gente tem que ficar esperando aí pra, sei lá, como é... Sabe, não tem o que eu falar, porque é triste só, sabe? Não me parece que tá tendo nem um quarto de investimento que a gente tinha nos outros anos, né, cara? Então, assim, nem o menu mudou, sabe? Podia ter mudado o menu, que é horroroso esse jogo. Muda o menu dessa porra, sabe? Faz um menu diferente, pá, muda a cor, pelo menos. Não mudaram nem a cor, o menu é idêntico, cara. É o mesmo menu, não mudou nada. Eles querem dizer que é uma versão nova, né? Mudou o nome do jogo em todas as plataformas. Não é mais o EFootball 2022, agora é o 2023. E teve uma atualização aqui no PC, pelo menos, foi de quase 30 gigas, sabe? Então, porra, é coisa pra caramba e eu não consigo ver aonde tá todo esse... Todos esses gigas de conteúdo aí que foi mudado, sabe? Tipo, é muito estranho. É... Porque não tem aonde tá. Por que que teve quase 30 gigas de atualização, sabe? Você não consegue perceber. E aí, fica nessa, né, cara? Mas, de novo, pela gameplay eu aconselho que todo mundo teste aí, porque eu gosto muito da gameplay desse jogo. Acho bem divertido de jogar. Então, pela gameplay vale a pena. E como é de graça, né? Tá de graça em todas as plataformas aí. PC, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series aí, né? O X e o S. Então, dá pra você jogar aí de boa, de gração o jogo, né, cara? Então, vale a pena por isso. Mas, não vai esperando aí muita coisa. Não vai esperando também que o jogo... Ah, agora é uma nova versão do eFootball. Vou testar aí pra ver o que que é, né? Vou ver as novidades que lançaram nesse eFootball 2023. Porque não tem. Não tem. As novidades são as mesmas novidades que eles estavam lançando durante as semanas aí, né? Que é jogador novo. Sabe? Coisa especial nova. É esse tipo de coisa. Não é uma mudança que, na minha opinião, faça jus ao jogo ter mudado de nome, tá ligado? Ter mudado pra nova temporada aí, né? O 2023. Não faz jus a isso. Tanto que o modo offline, né? Que tem os times lá pra você jogar. Tem o São Paulo e tal. Tem essas coisas. Tá completamente desatualizado, tá? Tá 100% desatualizado. O São Paulo, que antes tinha jogadores com face até e tal. Agora tá 100% genérico. Não tem os jogadores do São Paulo, sabe? Não tem nada. E o São Paulo é um time parceiro da Konami. Vários times que foram retirados do jogo. Outros foram colocados e tal. Então, sabe? Nem atualizar os elencos, eles conseguiram atualizar direito, sabe? Ainda faltam transferências aí que não foram feitas e tal. O Willian ainda tá no Corinthians, sabe? É assim, ó. O Bomba Pet tá bem mais atualizado que o E-Football 2023, que saiu ontem, hoje. Tá ligado? Então, assim, é... Eu não consigo falar mais nada além de... Né? De ficar triste, porque... É fácil, cara. Não é difícil ganhar do FIFA. Porque ele já tem o que mais importa, que é a gameplay. A gameplay é legal. Vai melhorando, cara. E o resto? É fácil de fazer o resto, mano. Não é complicado você fazer conteúdo pra um jogo de futebol, sabe? Bota uns campeonatos diferentes ali. É uma coisa básica, assim, simples, tá? Pega aquele modo aleatório que tinha lá desde o PlayStation 2, mano. E bota no jogo aí pra você jogar, sabe? É fácil. Já tá tudo pronto. Tá tudo mastigado. Tá tudo feito já. Mas não lança, sabe? Mas não lança, sabe? Não sei por quê. Além de ser a ideia do foco da Konami ser jogos mobile e vender moedinha, né, cara? Porque eles não se importam mais com o resto, sabe? Eles querem só vender a moedinha deles ali no mobile e deu. É o que tava valendo aí. Se conseguir dinheiro, conseguiu. Se não conseguir também, a gente não investiu muita grana nessa porra. Então, né? É mais fácil. Deu ter um lucro aqui. Investindo bem pouco e ganhando dinheiro aí com coisas que literalmente não custam nada, né, cara? Que são as microtransações. Então, é isso. Mudanças de gameplay? Teve? Não. Não teve. Não teve. Mas é isso aí. Ainda é um jogo que eu aconselho vocês a testarem por conta da gameplay, que é bem legal, tá? Mas é isso aí. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também...